Transcrição e Legendas Pedro Negri Água transparente, areia branca Podemos deixar as coisas aqui? Sim, sim, vocês podem ir agora um pouco para a praia? Desfrutem bem, depois vocês vão aí? Não, eu prefiro primeiro nos instalamos, nos acomodamos e depois vamos à praia Não, 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 vocês vão para a praia agora, divirtam-se lá, tomam um bom banho de bar E depois vocês voltam, isso não é um pedido, isso é uma porta Saúde Estamos atravessando uma situação um pouco particular Neste momento em particular, não estamos vivendo de pareja em Buenos Aires Estamos juntos ou separados? Técnicamente, separados Me passou algo muito forte com César recién Quem é César? O filho de Marco Quero te convidar para fazer um passeio em um lugar que você vai se arrepender É incrível O color, o água, tudo Eu gosto, você Este Florianópolis é outro, radicalmente diferente a da anterior E falta-se que me lo aclare, Lucrecia Me sinto atraído por Larissa Nós dois somos dois brujas Como se diz a gente que toma cerveza todo o dia? Brasileiro! Tudo bem, Pedro? Está bem o Brasil, o clima tropical, o calor, mas todo dia em sunga esse tipo.